Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o biselho e a vaguinha Que já cocô e cordô na galinha Levanta, e o cavalinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama E lá na fazendinha é manhã Deixa de manhã e vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora de brincar E lá na fazendinha é manhã Deixa de manhã e vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora de brincar Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o biselho e a vaguinha Que já cocô e cordô na galinha Levanta, e o cavalinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o bordinho já caiu na lama E lá na fazendinha é manhã Deixa de manhã e vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora de brincar E lá na fazendinha é manhã Deixa de manhã e vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora de brincar E lá na fazendinha é manhã Deixa de manhã e vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora de brincar E lá na fazendinha é manhã Deixa de manhã e vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora de brincar E 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 é hora de brincar Obrigado.